É o Elíptido de Manoel Sim, só põe o sol, pua o sol Toma, toma, toma ты Toma, 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 Toma... Essa aqui, ovo evente. Vai pra todas aerovir, Todas aerovir. Se tázinho, me checa?! Eu tenho me share Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá a fim de causar O GD porque falou que vai te botar com raiva Soca, você tá dançado e graça, soca, toma pica Soca, você tá dançado e graça Soca, você tá dançado e graça Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Essa aqui o Magrivez vai pra todas a novinha Todas a novinha Soca, você tá dançado e graça 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 Kisai, Kisai, Kisai.